Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega, quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que soa em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo o contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me amar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Da chama de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como eu estou caindo e segura as minhas mãos Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato De seus olhos Busca os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Deus está aqui Aleluia Aleluia Tão certo Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã Que se levantará Tão certo como eu te falo Tão certo como o amanhã Tão certo como o amanhã Que se levantará Tão certo como o amanhã Como eu te falo Tão certa como eu te falo Tão certa como eu te falo E podes me ouvir A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e amém Toda a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e amém Toda a glória Toda a glória A Ele 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 a glória Toda a honra Toda a glória Toda a glória Toda a glória Toda a glória Toda honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a honra Todo louvor Toda adoração Seja toda a lei A Ele a glória A Ele a glória Como pode me amar Desconhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura As minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa Que soa em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluta Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo O que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar assim Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluta Quando eu percebo O contato De seus olhos Busca Busca Os meus Me leva Pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração Queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração Queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração Queimou Eu não Eu não vou parar Eu não vou parar Gastar em minha vida Aos teus pés Ela 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 Larará, 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 larará Eu tenho fogo serrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo serrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso, não Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso, não Eu não tenho descanso, eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Senhor Deixa queimar, deixa queimar Vem, O Senhor Desaquima, desaquima E nós vencemos Desaquima, desaquina Desaquima, desaquima Desaquima, desacima Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, Senhor, em nós Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Que então, tenha um topo Ele interromp cheddar aqui, Filidão Santo Eu sou meu lar, mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Que estamoshearted aqui, Espírito Santo Eu sou meu lar, mude as coisas de lugar Agora, � brakes thankful Nós somos todos Pregas conosco, Espírito Santo Livra também, 인� Etham colv tourism Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira me dá Todavia me alegra Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira me dá Todavia me alegra 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 Choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio Choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira me dá Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira me dá Todavia me alegra 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 de amor não me deixe esquecer que por mim se entregou eu senti a tua presença de uma forma especial hoje eu sinto saudades eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar eu quero hoje voltar quero sentir outra vez quero me apaixonar como da primeira vez eu senti a tua presença eu vou voltar de uma forma especial hoje eu sinto saudades eu vou voltar eu vou voltar mono eu vou voltar eu quero voltar eu vou voltar eu vouanti eu vou voltar eu quero Como da primeira vez Eu quero hoje voltar Quero sentir outra vez Quero me apaixonar Como da primeira vez Faça tudo novo Vou sentir de novo O pulsar do teu coração Faça tudo novo Vou sentir de novo O pulsar do teu coração Faça tudo novo Vou sentir de novo O pulsar do teu coração Faça tudo novo Vou sentir de novo O pulsar do teu coração Eu quero hoje voltar Eu quero hoje voltar Quero sentir outra vez Quero me apaixonar Quero me apaixonar Quero me apaixonar Quero me apaixonar Como da primeira vez Eu quero hoje Eu quero hoje A porta da casa mais simples Que o anjo da morte Que o anjo da morte não entra A estrada que corre Corre pro mar O vento que abre o caminho É você 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 Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira Então me tira o medo O medo O que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender que a tempestade é você Chuva forte é você, vento forte é você E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você Mas a fechar de você é tudo sobre você Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão Eu vou ficar lá até te encontrar Eu vou entrar na casa e vou fazer morada Eu vou ficar lá até te encontrar Eu vou subir o monte que muitos desistirão Eu vou ficar lá até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Desde o princípio Deus criador Antes de tudo existir Sem referência Você fez a luz em meio à escuridão E o teu falar Milhares de galáxias vai surgir E o teu sopro faz planetas existir Se as estrelas te adoro Eu também vou Em tudo posso ver teu coração Nas estrelas um sinal do teu amor Se a criação te louva Eu também vou Deus é promessa Deus é promessa Cada palavra que fala não é Como você fala Como você fala Toda ciência segue o som da tua voz E o teu falar E o teu falar Eu também vou 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 Se uma grita tua grandeza Eu também vou Se tudo existe para o teu louvor Eu também vou 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 Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Mesmo em fracas Alcança o meu coração Foi abandonado Na escuridão A luz deste mundo morreu E o teu falar Faz bilhões de falhas desaparecer E a sua morte me faz reviver Se pra trás deixou a morte eu também vou Em tudo posso ver teu coração Cada parte desenhada do teu ser Se escolher eu render tua vida Eu também vou De bilhões de formas vejo teu amor Cada vida que morreu para salvar Se você escolheu amar eu também vou Mas Paris tem milhões de vezes mais Um bom dimensão pode te limitar É aquele que não vejo só pra trás Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta Só vai ter que eu vou abrir pra você Entrar Só vai ter que eu vou abrir pra você Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem Vamos dançar Mararata 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 Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem Vamos dançar Mararata 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 Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Noio esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Noio esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Eu abro a minha casa 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 Amém. 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 É o bem que eu quero fazer, não faço E o mal que eu não quero este sim Acabo cometendo E eu sei que me dão carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu mal me rei Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu vejo o pecado Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Pois o bem que eu quero fazer, não faz E o mal que eu não quero este sim Acabo cometendo É o meu ser Limitam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rei Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então deixe-me de ti Até que não deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Como um girassol Que segue a direção do sol Assim somos nós Os teus caminhos, Deus Buscamos tua luz Sem ela não podemos viver Sem tua direção Nada podemos fazer E quando vem a noite Ele não se reclina Tenha esperança Do amanhecer Em meio às guerras E às tribulações Assim queremos ser Queremos ser Girassol Girassol Eu quero ser Como um girassol Como um girassol Segue a direção do sol Assim somos nós Os teus caminhos, Deus Buscamos tua luz Sem ela não podemos viver Sem tua direção Nada podemos fazer E quando vem a noite Ele não se reclina Tenha esperança Do amanhecer Em meio às guerras As tribulações Assim queremos ser Queremos ser Giração 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 Eu quero ser Como um girassol Giração 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 Eu quero ser Como um girassol Fazer tua vontade Fazer tua vontade Seguir tua direção Jesus é o meu sol Jesus é o meu sol A minha salvação O sol é a tua luz Que guia os nossos passos Nos livra do perigo E de todos os laços Jamais quero me afastar Jamais quero me afastar De ti Faz-me Como um girassol Giração Eu quero ser Como um girassol Giração Giração Eu quero ser Como um girassol Giração Eu quero ser Legenda Adriana Zanotto